Música Aí chegou o jogador, hein? Fala, boleiro. E aí, boleiro, beleza? E aí, boleiro, beleza? Beleza, boleiro? Tranquilo? Boleiro. Que passada, hein? Sempre nessa parte. Boa, Nelson, tudo bem? Como é que vai a família? Ah, tranquilo, tranquilo. Fala, seu João, beleza? Mais tarde passou, hein? Tomar aquele Danone. Fala, seu Nelson, e aí? Como é que tá? Não, vou bater uma bolinha ali. Não, tranquilo. A mãe tá bem, a mãe tá bem. E a tua? Manda um abraço pro teu pai, né? Não, pode deixar, pode deixar. Fala, seu Nelson, como é que tá? Tudo bem, querido? Como é que tu tá? Tô bem, tudo bem, graças a Deus? Fala, meu querido. Hoje eu vou carachar, hein? Hoje eu vou fazer aquele gol pra ti. E aí, ô, não dá me lembrar daquele Danone. Hoje tu paga, hein? Paga. Ô, o E430 é o pai ontem lá, eu mando um abraço pra ele. Fala, e aí, beleza? Tudo bem? Fala, roleiro, e aí? Como é que tu tá, meu? E aí, Digi? Ah, vamos te ver quanto tempo, querido. Tá bem, né? Tá forte, tá se alimentando bem, né, moleque? Como é que tu tá, caroto? Bem, bem, bem. Como é que tá tua mãe e tua família? Tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem. Que bom, hein? Tá falando que é da vida? Depois já subo lá pro vestiário lá. Não, mas aí, tá trabalhando aí, tá fazendo da vida? Tá jogando bastante aí, moleque? Vamos lá trocar, né? Vem, vem a chave do vestiário e vem a chave aí. Ô, beleza, cara? Vem que tu tá? Tô pedindo te jorar. Para, rapaz. Tu não é o Homem-Aranha. A gente te comporta aí. Tu não vai ficar fazendo isso aí pros outros, cara. Para, para. Me jora. Me jora, menininho. É doce. Para, rapaz. Tu que doce. Para. Me jora. Me jora. Pai. Tu não é o Homem-Aranha. Tu não é o Homem-Aranha. Aonde nós chegou é o pis, é o terror. É o pis, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. Essa aqui é lançamento, foi a tropa que lançou. Ô, 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 ô. No passinho do jogador. Ô, 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 ô. No passinho do jogador. Só não me quer. Pai chegou, hein? Hoje o pai tá louco. Fala aí. Vai pagar uma hoje, hein? Hoje vai pagar uma, hein? Aqui, ó. Aqui, aqui é craque, hein? Aqui é craque. Vai meter três gols hoje, hein? Fala, Didi. Ô, não esquece do meu danone, hein? E aí, meu? Lá. E aí, boleiro? E aí? Lança aqui, ó. Lança aqui, ó. Estou livre. Fira a bola. Aí, Didi. Fica uma maneira, um peito, boleiro. Que isso, boleiro? É aqui. Bem, Didi. Vai vir, meu. A gente vai começar, cara. Tô sempre atrasado. Tô chegando, tô chegando. Tô na frente da pardo, né? Na frente da pardo. Boa, isso aí. Tem que bater pro gol. Boleiro, boleiro, boleiro. Dá chave aí, dá chave aí. Ô, Didi, sempre atrasado, cara. É intenso, né? Tá, meu. Vai lá, pediu que a gente tá perdendo, meu. É, vai lá que a gente tá perdendo. Vai, rapidinho, rapidinho. Bora, bora. Já vai tirando os espaços lá. Mas não gosto de um ano, hein, Didi. Tô sempre fazendo, né? Tem tempo, né? Fala, rapaziada. Fala, Didi. Fala, bolinho. Bora. Fala, eu não gosto de ligar, mas eu tô na minha melhor fase, hein. Mas para do que foi jogar. Olha com quem que eu saí ontem. Olha aí, moleque. Olha quem não para de me ligar. Pai, tá bom, pai. Tá bom. Sim, tá bom. Lembra a semana passada, depois do jogo? Sim. Olha com quem que eu saí. Respeita, pai. Respeita. Cara, todo jogo é só resenha. Todo jogo é a mesma hora, né? Futebol não vê, né? Mas é todo... E outra, nunca vi com ninguém também. Não vejo futebol e nem vejo os contatinhos. Eu vejo você. Eu não vejo isso aí. Para, para. Só porque vocês são gazados, não pode? Deixa pra mim. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Vai te trocar, vai te trocar. Opa, mal, mal. Vai. Você nem tive nenhum pra ir lá, minha chave. Ô, desculpa aí, cara. Desculpa. Não, errei. Desculpa, desculpa. Valeu, valeu. Nossa, de novo errei? Mal, 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 já. Investiado errado. Não, acontece. Valeu. Mal, mal. Desculpa, desculpa. Foi mal. Foi mal. Vai errei o investiado. Foi mal, vai errei. Ah, cheguei. Ô, mal, já. Não, não. Valeu. Não, não, não. Não, não. Até Алâ. Tá, não. Não, não, não. Desculpa. Por favor. Não, não. É, não. Desculpa. Não, não. Não. É, não. Finalmente vocês esconderam o vestiário, acho que nem eu consegui jogar, alcancei 18 vestiários para achar que esse estava o último.